Olá pessoal, aqui é a Pathy, estamos de volta com mais uma gameplay das aventuras de Tintin e Haddock. Jean está aqui do meu lado e ele vai falar um oi pra vocês daqui a pouco. E aí galera! E nós vamos continuar aqui a nossa busca pelos 100% do Tintin, dos sonhos do Haddock. A primeira fase que a gente fez, a gente entrou pra jogar, né, pra poder ver como que era. E quando a gente foi jogar mesmo pra gravar, ele não mostrou mais a animação, mas o que aconteceu? Eles estavam na casa do Haddock, né, aí o Haddock pegou e tomou uma pancada na cabeça de uma roldana, eles sofreram um acidente. Aí ele começou a dormir e a gente tá jogando os sonhos dele. É, o que a gente tem que pegar aqui? Nossa, só a luneta só. Então vamos correr assim na velocidade da luz. Vira, seu idiota, vai. Vai embora. Tchau. Nossa, você morre com uma porrada só. Vou pegar um dinheiro em básico. Sobe. Se eu der um tiro, o Haddock vai acordar. Não, não vai acordar. Você não tá dentro da cabeça dele? É, eu acho. Vamos, 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 vamos. Tchau. Errou. Lógico que errou o idiota. Ah, claro, pra eu ficar esperando Vem cá, vem cá, mais um passinho Pegar o diamante vermelho Vamos embora Pessoal, é o que gira, né? Ali, aquela engrenagem já pegou A gente precisa pegar só a luneta 1, 2, 3 Eu acho que eu entrei na porta errada, então Come on Gracia Eu vou... E aí Cachorrinho Miru Não, tô vendo Porque vai que eu passei direto Sobe o novo Ei, 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 ei Não, aqui ó What the hell? Oxi, e por onde ele vai? Ele tem que subir aqui Ah, tá Oxi Oxi Não Bora Não esqueço que ela faz isso Então mais rápido Ah, ali é o cachorro Droga Ah, é esse aqui ó Acho que é Acho que é Pronto Agora vamos descer Tudo Morrer aí Suba, suba, suba Rodando, rodando, rodando Girando, girando, girando OK Ah É É É Definitivamente Opa! 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 Claro que eu vou ficar esperando você. Vou fazer assim. Opa! Tomei no tiro. Vou morrer não. Onde eu tô? Não sei. Eu preciso de uma energia. Acho que eu ia morrer. Eu acho que eu ia morrer. Tomei. 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 Bora A próxima parte Ah, é o Mestre? Não acredito Ah, é o Mestre? 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 Ah, oh my god! Uhuhuhuuu! Auuu! Morreu! É isso aí! Fechamos mais uma fase É isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui Hoje vai ser uma fase só Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like aí embaixo Se inscrever também no canal se você ainda não é inscrito Compartilhar o vídeo no Facebook com os amigos E também curtir a nossa página no Facebook que vai estar aí na descrição Já manda um tchau pra eles Tchau galera, até Até o próximo gameplay Tchau, tchau!